Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Então, nós vamos para o nosso próximo livro, Sol Negro, de Nildo Laje e ilustrações de Alessandra Gomes. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou ler aqui a contracapa do livro, que diz o seguinte. Então, esse livro fala sobre o preconceito, sobre a história dos negros e o preconceito que ainda tem no nosso país. Então, vamos lá. Sol Negro, aquele que, em décadas não muito remotas, era uma mercadoria rotulada, que tinha apenas valor comercial. Aqui, a primeira parte do nosso livro. Um ser sem voz, sem honra, dignidade, sem autonomia para exigir respeito, para alimentar a ambição dos sequiosos de poder, mas com alma, caráter, personalidade, vida, porque nas minhas veias corria o sangue humano. Então, vamos lá. Aqui, ó. Eu tenho passado de dor, de humilhações e de vergonha. No meu peito, bate um coração, impulsionado por um sentimento nobre chamado amor. Aqui, ó. Entretanto, não sou reconhecido, valorizado, porque a minha cor de pele continua sendo um véu que oculta a minha existência. Sou Negro, e a minha cor restringe os meus horizontes, limita as minhas chances de vitória, o meu espaço na sociedade. A minha raça, que cravou a minha pele, uma maldição, ainda é uma sentença que me condena a ser ninguém. Sou Negro, aquele que, entre chibatas e veste ações, plantou a cultura de um país. Com o meu suor, reguei a riqueza de um povo. Com a força dos meus braços, edifiquei a grandeza desta nação, que ainda me martiriza e desconhece o meu valor. Sou Negro, sou gente, tenho o direito de ser tratado como ser humano, que sou. Aqui termina esse livro. Sou Negro, mas eu tenho outros livros aqui, que infelizmente, pelo tempo, que, deixa eu pegar outro aqui, que nós temos, a internet, ele é curto, não pode ser muito longo. Eu tenho outros livros para indicar para vocês, se vocês conseguirem ir na escola de vocês, ou vocês puderem comprar, tem esse aqui, olha. Um sonho, um desejo, a verdade, certo? Esse também é interessante. Rufino dos Santos. Ele fez, esse aqui é Gosto de África, Histórias de Lá e de Cá. Ele fala sobre a origem do povo africano, certo? Sobre suas histórias, suas tribos. Então, fala muitas coisas muito interessantes aqui sobre a África. Ele também é voltado para criança. Olha aqui, da editora global. Então, se vocês puderem também ouvir na escola de vocês, quando voltar às aulas presenciais, para pegar para ler. Ou, se puderem comprar, Pretinho, meu boneco querido. Esse também é um livro bem interessante. Ele fala de um boneco que sofria preconceito pelos outros bonecos, porque ele era atleto e ele queria ficar branco, porque ele queria ser pintado de branco. Porque os outros bonecos só queriam brincar com ele se ele fosse branco. Então, também é um livro muito bom. Se também estiver na escola de vocês, ele vem com um CD de músicas da história, certo? Então, cada trecho do livro tem uma música. Então, se vocês puderem também ir na escola de vocês, quando voltar às aulas presenciais. Ou, se vocês puderem comprar esse livro, certo? Ele também é muito bom. E tem esse aqui, olha. Núbia rumo ao Egito. Ele também vai contar histórias da África, certo? Ele também é muito interessante. Só que, assim, ele é muito longo. Então, eu não poderia ler para vocês, certo? Porque aí, vocês... Ia ficar muito chato, né? Leia um livro desse inteirinho. Mas, assim, ele é muito bom. Tem muitas ilustrações. Tem o mapa da África. Tem o mapa antigo. Tem fotos atuais e antigas do Egito. Então, assim, é um livro muito bom. Tem o glossário. Eu mostro o significado de cada palavra utilizada no texto. E são palavras de origem africana, certo? Então, assim, ele é um livro muito bom para o conhecimento de vocês. Sobre a África, certo? Sobre a importância dela para todos os outros continentes. E fala de muitas coisas. Da cultura africana. Das religiões africanas. Fala muita coisa. Muitas festas que hoje no Brasil. Muitas religiões que hoje existem no Brasil. Que são resultados desta cultura, certo? Da união da nossa cultura. Da cultura africana. Da cultura indígena com a cultura europeia. Que aí formou o nosso país. E tem aqui nesse livro especificamente tudo que veio de cultura africana, certo? Muito bom mesmo. Olha aqui, ó. Algumas imagens desse livro aqui. Muito bom esse livro, certo? Quem tiver a oportunidade de comprar. Ou de... Pegar na biblioteca da sua escola. Pegar na biblioteca da sua escola. Ou na biblioteca pública. De repente, na biblioteca pública. Tem esse livro para você ler. Para você conhecer um pouco da história da África. Certo? Olha aqui. Saberes da África. Muito bom mesmo esse livro. Eu amei conhecer esse livro. E olha aqui. Uma coisa interessante. Onde está a África. E aqui o nosso país. Então, para você ver. Como foi que os africanos chegaram para o Brasil. Olha, você vê que é uma linha reta. Então, aqui vocês podem ver. Como é que eles vieram para o Brasil. Certo? Aqui. Aí você encontra aqui a Europa. Certo? E aí você vê. Como é que eles chegaram ao nosso país. Certa facilidade que eles tinham. Para chegar ao nosso país. Através do tráfico negreiro. E aí é bem interessante. Você vê aqui. O que é que os africanos trabalharam aqui no Brasil. Com que eles trabalharam. Por que eles trabalharam. Certo? Então, é muito interessante. Olha aqui uma coisa. A gente ama. Eu mesma me paixano comer. Munguzá. Aqui tem a receita de munguzá. Gente, eu amo. Sou apaixonada. Eu como em qualquer época do ano. Eu não como só no Cercês dos Linhos. Podem perguntar a minha família. Eu amo munguzá. Então, uma dica de livro é esse. Muito, 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 muito interessante. Nubia Rumo ao Egito. Então, quem puder ler esse livro. Certo? É muito interessante. Então, acaba aqui as nossas histórias de consciência. Espero que vocês tenham gostado das três histórias que eu li. E dos livros que eu indiquei. Certo? Então, até a próxima. Com outras atividades. Que nós vamos realizar ainda nessas aulas não presenciais. Tá bom? Beijo, beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.